Fala galera, bom dia a todos, é Celso Fará do Canil de Bolho Fará, também conhecido como Alacada dos Tri, então passando hoje aí pra dar um toque rapidinho pra vocês e falar sobre a importância da ultrassom nas cadelas, eu tô hoje aqui na Doutora Isabela com oito cadelas pra fazer ultrassom, algumas não tava no cio cruzada, ultrassom de rotina pra ver se tá tudo bem, outras inseminada pra ver se pegaram, se não pegaram e geralmente eu faço assim, se elas acabaram o cio, mesmo se não vai cruzar, elas vão fazer ultra com aproximadamente dez dias após o cio, pra ver se tem alguma piometra, alguma coisa que às vezes mesmo não cruzando, corre esse risco de piometra, então infelizmente a gente tem que tá atento aí, vou mostrar, tem três aqui agora e depois vou pegar, ainda tem mais cinco lá no carro, vou mostrar um pedacinho de cada pra vocês aí, tamo junto aqui outro lado, você tem uma gola da vitória, pôs nayuna, vem aqui, chega tudo já, vai Pronto, muito tarde, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem ali, vem aí, com duas vezes quem me des pessoas, ensinando, quem me desculpa, vem aqui, vem aí, vem aqui, vem ali, vem aqui, 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 é aqui, nessa Diga aí, ô. Tá cruzada no cowboy. Essa é a Spring Blade. Filha do Capitão Louco. Drag Queen. Ei. Drag Queen. Aqui. Essa é a Drag Queen. Cadê a linha sangue do Heisbo. Ela já é do sangue do Heisbo. Ela é minha terceira geração. Já tem uma filha dela que é quarta geração. Ela agora tá cruzada no cowboy. O que é que vai dar? A minha filha também. E a Spring Blade. Ninguém me deixa em paz aqui. Bagulho doido. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Drag Queen. Spring Blade. E a Biga aí, o boladão. Bom, e na outra a gente acaba evitando Algumas, alguns desabores, né? Tipo, já teve casos na minha casa De, na outra A gente, nós identificarmos um Uma, uma filhote com anasarca E fizemos o tratamento ainda no útero E a ninhada nasceu já sem anasarca Aqui também é um grande Um grande medo aí que a gente tem Na criação chama-se anasarca, né? Então a gente pode evitar muita coisa aí Com a ultrassom Tempo onde a gente correr Parece luxo, mas A ultrassom hoje em dia das cadelas aí De hipótese nenhuma Ela é luxo Eu geralmente eu cuido dos meus cães Fica a doutora Isabela Filgueira Que fica aí em São João Fica a 60 quilômetros da minha casa A clínica dela Mesmo assim Eu venho aqui pra fazer a ultrassom Tá aqui, ó O letreiro dela lá Galera que Conhece aí o trabalho dela aí, ó Doutora Isabela Filgueira aí Que tira mó onda, tá? Então galera Cadela cio Acabou o cio Pode ser o primeiro cio Segundo, terceiro Seja qual cio for Mesmo que não cruzou Uns dez dias depois de terminar o cio Eu aconselho a vocês Fazer uma ultrassom Porque o cio acaba abrindo o útero Pra receber os espermatozoides Muitas das vezes a gente não cruza Mas o útero abre da mesma forma E acaba elas por urinarem Encosta a vagina no chão Pegando uma vaginite Alguma infecçãozinha aí Isso aí pode virar Uma piometra Acaba Trazendo maiores dificuldades aí Pra vocês aí No futuro Então Prevenção aí Melhor remédio Valeu negada Tamo junto Vamos que vamos Obrigado pelo carinho Não se esquece de se inscrever aí No canal aí Dar uma força Compartilhar aí Com os amigos Com a família Poder dar uma força aí Pro nosso canal aí Crescer aí Tá bom Tamo junto nessa guerra Celso Farah Na casa dos tri Com Aqui ó Pra eu saber Como que ela chega Vem Drag queen Drag queen Drag queen Tchau 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 Tchau